Arrume-se comigo pra festa de encerramento do meu sobrinho. A mãe do meu sobrinho me convidou pra ir lá na festinha de encerramento dele, né, que vai começar as férias. Na verdade, eu dei meu cabelo, aí eu sempre faço um coque pra eu me amarrar e ficar amarrado, não ficar caindo no meu rosto, enquanto eu faço a maquiagem. Vou fazer uma maquiagem bem básica, que é o que eu faço sempre. Primeiro eu vou passar o produto solar. O que eu faço? Finalizei com o rímel e com o gloss, aí agora eu vou escolher a roupa. Eu tenho uma em mente, ela não disse que era festa de São João, até onde eu sei não é uma festa junina. Bom, porque se fosse eu não tenho nenhuma roupa xadrez e nenhuma roupa assim. Eu tô com uma peça em mente, que é essa daqui, uma peça toda branca, que é o macacão. Porque eu tenho muito short e saia, só que eu não tenho blusa comprida. E aí eu não quero ir pra uma escola com um cropped e uma saída curtinha, que eu acho que vai ficar muito... Não é o ambiente. Aí eu também tenho esse outro vestido aqui. Deixa eu ver mais alguma... Assim, se eu fosse de short e blusa, uma opção de blusa que eu tenho é essa daqui, que ela é mais compridinha, que cobre a barriga, que eu tô querendo dizer. Também, que seja de sair só essa aqui, que cobre a barriga, tudo bom. Vou mostrar as opções pra vocês. De blusa, eu tenho essa daqui, que cobre a barriga, né? Ó, um pretinho bonitinho. Aí se eu fosse de blusa, eu tenho essa opção de short aqui, pra ficar tudo preto. E essa opção aqui, de short e saia. Pra ficar um preto e branco, não sei se ficaria bonito. Aí de vestido, eu tenho esse daqui. Porém, ele é muito coladinho e eu tô muito magrinha. Mas é uma opção. E aí tenho esse macaquinho aqui também. Ó. Que é uma opção mais coberta, né? Uma opção que tem mais panos. E aí eu acho que eu vou com ele, eu vou experimentar logo ele. O macaquinho ficou assim. Ele é assim, ó. De lado, de costa. Porém, eu acho que ele parece muito a roupa de funcionária. Do lar. Eu acho. Uma roupa de babá. Na verdade, parece muito uma roupa de babá. Parece que eu vou ser babá de alguém hoje. Mas é uma opção mais coberta. Eu vou experimentar aqui. Esse estudo aqui, pra ver. Uma das outras opções. A blusa com o short branco. Short de saia. Até que esse short não é tão curto, né? Eu acho que dá pra passar. Não sei. Tô imbecisa. Deixa aqui nos comentários. Qual você acha que eu deveria ir? Com o macaquinho? Com a opção 1? Ou com esse daqui? A opção 2? Eu acho que eu nem vou experimentar outra coisa. Vai ser esse daqui mesmo. Não vai dar tempo de eu vestir outro. Porque eu estou atrasada. E acessório eu coloquei esse brinquinho aqui da Shein. E coloquei esse anelzinho aqui escrito fé. Na mão. Nos dedos. Soltei meu cabelo. Aí de sapato eu tenho esse salto branco aqui. Que é um salto bloco. Que combinaria com a saia. Ou esse tênis aqui que eu acho mais confortável. Não sei se eu conseguiria dar de salto lá. O tênis comenta um pouquinho aqui. Não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Salto ou tênis? O salto é assim. E o tênis fica assim. Com o tênis eu fico mais uma menininha, né? O tênis fica mais esportivo. Aí eu fico parecendo mais uma menininha. E o salto... Aí. E o salto... E o salto eu fico parecendo mais uma mulher madura. Adulto. Adulta. Não sei que imagem eu quero passar. Eu acho que eu prefiro passar a imagem de menininha. Porque eu vou estar com meu sobrinho. Eu gosto de correr, de pular. Ficar bem à vontade com ele. Não sei. Gente, não sou eu. Não sou eu. Nossa. Quanto tempo que eu não me arrumava assim. Meu Deus. Eu também me reconhecendo. Olha. Olha como eu fiquei bonita. Gostaram do meu look? Gente. Eu tô apaixonada em mim. Ficou assim. Look final. Vocês gostaram? Deixem aí nos comentários. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça mais. Arrume isso comigo. Apesar que eu não saio muito. Mas vou me esforçar pra ficar mais bonitinha assim. Eu tô amando. Eu amei, gente. Amei. Tô me sentindo linda. Tchau. Tchau.